Tendo o número regimental, votando a proteção de Deus, declara aberta a do centésima, a nonagésima, a sétima, a reanão plenária da 16ª Legislatura, a do centésima, a quadragésima, a sétima, a reanão plenária ordinária da 16ª Legislatura, a octagésima, a nona, a reanão plenária da 3ª Sessão Legislativa, 75ª, a reanão plenária ordinária da 3ª Sessão Legislativa, Passo Fundo, 16 de novembro, 2015, segunda-feira, às 15h Agenda Legislativa Expediente Leitura e votação da ata da reunião plenária nº 265 Colocamos em votação a dispensa da leitura da ata Os vereadores que concordam permanecem como estão Os contratos que se manifestem Está aprovada a dispensa da leitura da ata Colocamos em discussão Não havendo vereadores inscritos, está em votação Os vereadores que concordam permanecem como estão Os contratos que se manifestem A aprovada a ata da reunião plenária nº 265 Proposições dos senhores vereadores em número de 13 Passamos ao espaço do orador do grande expediente Que será exercido pelo vereador Alistão Dallalana Bancada do PTB Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de até 30 minutos Sr. Presidente Comunidade de Passo Fundo Comunidade de Passo Fundo, os amigos aqui presentes Seja bem-vindo Nesta sessão Colegas vereadores Sr. Presidente Eu Ao longo Da nossa vida Ao longo Da nossa trajetória Nesta casa Há 13, 14 anos A gente sempre teve Uma maneira de fazer agradecimentos Em especial A grande comunidade do Boqueirão Os empresários do Boqueirão Por tudo que fizeram Por tudo que nos ajudaram Na questão dos cursos profissionalizantes Na questão do encaminhamento De quase uma centena de crianças Que hoje são empresários São proprietários De oficinas em Passo Fundo Sempre testio meu agradecimento aqui Ao seu Nívio Belotti Pai do Renato Proprietário da Pampa Serviços e Autopeças Pela acolhida Que ele sempre dava Doutor Leiber Para aqueles meninos Que a gente ensinava alguma coisa E sabia que Que o seu Nívio Ou a Pampa Serviços e Autopeças Acolheria eles depois Para que tivessem uma vida digna Tivesse um emprego Numa grande empresa de Passo Fundo Do qual a gente teve a honra Aqui de homenagear Há dois anos atrás Três anos atrás Pela passagem de cinquenta anos E também Quero fazer um agradecimento aqui Ele não gosta que a gente fale Mas é sempre bom lembrar Ao seu Celso Menegás Proprietário lá da Guaracá Por aquela Quantidade de De graceirada De chapeadores Que ele tem lá E agora Quando ele me pede Volta e meia Ele me pede Eu quero um daqueles Teus meninos Vereadores da Lalonde Porque aqueles São bons Aqueles que foram criados A cascudo A carinho E a tapa no ouvido Quando precisou Para serem bons E eu disse Vivia para ele Seu Celso Não tenho mais nenhum Para lhe dar É triste falar isso Dá vontade Chorar de tu falar isso Por causa de leis Feitas por Homens Sem capacidade nenhuma Por gente Que só pensa em política Que só pensa em política Pensando em voto E que nada se pode fazer Nada se pode E tudo é proibido Um homem de 16 anos Que mata Que rouba Que estrupa Não pode mais aprender Para ser mecânico Não pode ser soldador Não pode ser esquadrilheiro Não pode ser torneiro Não pode ser chapeador Não pode aprender A profissão Que mais rende Que mais emprega Nesse país Mas pode escolher O presidente da república Pode escolher Deputado Pode escolher senador Pode matar gente Que não vai preso Pode dar coroiada De revolver Na cara dos outros Quando assalta alguém A mão armada Estamos cidadão De vagabundo Mas não pode aprender Uma profissão Porque é um adolescente E essas profissões São insalubres Então há todos Que defendem essa ideia Insalubre É o craque É a cachaça É a maconha Caquedo De quem tanto defendia Caquedo Nós estamos vivendo Num mundo Onde as famílias Não tem mais Sossego E não tem mais paz Nós vivemos Num mundo De onde o policial Civil O policial militar Não pode Botar a mão Num bandido Porque o bandido Tem razão Agora Primeiro O policial Tem que tomar um tiro Para poder reagir Depois de tomar um tiro Está morto Aí aquele bonito Vai parar na cadeia E sabe quanto Que o povo Quanto que você Que está me assistindo Paga Para isso Mais do que o trabalhador Que está trabalhando Ganha Para a família Do preso Para não sei o que Para isso Para aquilo E depois eles fazem greve De fome Porque não tem carne 3 vezes por semana Bota um fogo Nos colchão Porque estão dormindo Num colchão ruim Eu posso dormir No banco Num cabrão Não tem problema nenhum Se não morro E aí tem gente Que ainda vem defender Desse caquedo E nós só temos Leis que protegem Essa gente Se continuar desse jeito Eu estava falando Com o senhor ontem Ontem Lá no Boqueirão E ele falou assim Para mim Ele disse Por que que tu não vem Mais aqui da lalão Tomou um chimarrão comigo E eu falei para ele O senhor sabe Que eu não vou Na casa da minha irmã Que mora na frente Da sua casa O senhor Antônio Bofante O grande conhece os dois Eu não vou Na casa da minha irmã Porque a minha irmã Está chaveada E não tem campainha Eu tenho que chegar aqui na rua Ficar que nem louco Buzinando na frente Da casa dela Ou fazendo um griteiro Para ela vir abrir o portão E a gente não foi criado E não viveu Essa vida E daí ele disse assim Para mim Eu tenho que estar chaveado Uma grave chaveada E depois uma porta Na garagem chaveada Porque os dois são idosos Ele disse Eu estou preso Agora A vagabundagem está solta Hoje O cidadão Tem respeito De dignidade Ele está preso Ele está rodeado De grave Vereador grande Nós não temos Aquela liberdade Que se tinha Aquelas casas Tudo que tinha ali No nosso querido Boqueirão Com aquela Gradezinha Assim de 20 centímetros Que era só Para enfrentar O meio metro de muro Não tem mais Hoje o cidadão É prisioneiro Da falta de segurança Mas não é tanto A falta de segurança Quantas vezes falei Nessa tribuna Quando aqueles Calhorda Inventaram aquela história De desarmamento De isto e aquilo Queriam era Desarmar o cidadão De bem Queriam era Desarmar As pessoas De bem Porque bandido Cada vez Está mais armado Todo dia É latocínio É assassinato E dizem que iam Terminar com as armas Roubavam Eu já cansei De dizer Que ia chegar Um tempo Em que o vagabundo Ia chegar na tua casa Sabendo que tu Não tem arma nenhuma Ia te botar Um revólver Lá da grade Ô bocó É assim que vagabundo Prata o cidadão Ô bocó Pega tua televisão Pega tuas coisas E dá aqui pra mim Carrega aqui Que eu vou não Não quero fazer coisa Está chegando nesse ponto Está chegando nesse ponto Eu fiz na semana passada Eu fui levar uma máquina E estava parado no posto Com os colegas motoristas lá Tem que botar Dez caminhões Vereador Alex Dez caminhões E ficar todo mundo junto Porque O caminhoneiro hoje Ele não pode pagar hotel Pra dormir E ele não pode mais dormir Na gabina de um caminhão Ele não consegue mais Na verdade Ele não dorme Ele não dorme Ele Ele Tira uma soneca ali Porque Tem medo Tem insegurança Agora No tempo Que um pai de família Que um profissional do volante Podia dormir com o três oitão Debaixo do travesseiro Ninguém ia bater na porta De um caminhão E matar o motorista Assaltar o motorista Combar a carga Porque ele sabia Porque ele sabia que podia levar Um balaço na cara Eles tinham medo Hoje eles não tem mais medo Hoje tu não pode chegar Na tua casa Paulinho Porque eles te tomam o carro No portão Hoje o vagabundo É protegido E o cidadão Fica a mercer De qualquer coisa Depois fica Criança órfão Fica ali Viúva Fica Criança Sem pai E está tudo bem É uma pena Uma pena Uma pena a nada Tem que dar condição Já que o Estado Não dá condição E não tem como dar segurança Porque as leis Branda Eu não estou culpando ninguém É quem faz essas leis Porca e nozenta Dentro desse nosso país E nós temos que nos incluir Nisso aí Porque se a lei for Eleitoreira Que ia agradar alguém Está tudo bem Nós vimos agora Que os motoristas Tentaram fazer uma greve Tentaram mostrar A realidade Que não se consegue mais trabalhar Com o preço Que está o óleo diesel Não Vão ser multados E não sei quanto E vão pagar Não sei quanto de multa O pai de família O motorista Aquele que transporta Tudo nesse país Porque esse país Só tem o transporte rodoviário O resto Acabou-se tudo É prejudicado É ameaçado De ser multado Agora Aqueles ali No Natalino Que viravam antigamente Hoje não E não estou aqui Cumprando ninguém Mas que botavam Um eucalipto Doutor Leme Na beira do asfalto E nós não podíamos pescar Quando nós íamos pescar Lá no português Cobravam pedágio Mas não eram Sem terra Real sem terra Eram uns amigos Meus lá da Vila Sapo Que recebiam Uns trocadinhos E umas cachaças Para ir lá Fazer movimento Lá tinha gente Sim De movimento Sem terra Não é ruim Mas para aqueles Que perderam a terra Para aqueles Que querem viver na terra Hoje Os índios Podem sair correndo Atrás dos agricultores Matar Está tudo bem Ninguém proíbe nada Agora Aquele Que transporta Aquele que passa Dormindo na gabina De um caminhão Aquele que leva a comida De canto a canto Desse Brasil Não pode fazer Um dia de greve Que ameaçado De ser multado De não sei o que De prender caminhão Então não se pode Fazer reivindicação Quem tanto criou A reivindicação Agora não quer E mais que faça Reivindicação Eu não estou entendendo Senhor presidente Senhores vereadores Comunidade Passou Ameaçar E fazer terrorismo Como fizeram Com todas essas pessoas Aí da região Do Mato Castelhano E lá É Mato Castelhano Eu não tenho voto Eu não estou aqui Pedindo voto Eu não estou aqui Fazendo campanha política Nem fazendo demagogia O terror Que passaram Aquelas famílias Com 100 anos Morando ali Ameaçada De perder tudo Não poder dormir E a terra Que os índios querem Com todo respeito Eles têm direito A terra Mas índio Não quer mais rio Índio Não quer mais mato Índio Quer automóvel Índio quer casa Índio quer terra Para arrendar Não quer mais viver Na natureza dele Tudo aquilo Tudo aquilo que eu sonho Quando me aposentar É ir para a beira do rio E ficar na terra E não ver mais nada Eles não querem Eles querem ao contrário Eles querem cidade Na cidade tem Na cidade tem gente Tem mulherada Tem pinga Tem tudo É isso que querem Não adianta vir aqui Dizer Falar Não posso dizer a palavra Que eu queria dizer Falar a ele Que eu queria dizer Porque essa é uma verdade Senhor presidente Eu quero Como sempre Aprendi com meu pai Aprendemos lá dentro Da Leão 13 João Pedro A fazer Fazer trabalho Fazer as coisas Acontecerem para os outros Sem gastar dinheiro público Não quero Fazer projeto Para o povo pagar Ah tem que fazer esse projeto A prefeitura tem que dar Tem que fazer esse projeto O estado tem que dar Fazer esse projeto O governo federal tem que dar Isso aí ninguém dá Isso aí é o povo que paga É você que está pagando imposto Que paga E daí para sair Esse projeto Que a maioria Tenta fazer E sempre aprendemos isso Mesmo uma vez Que meu pai abandonou Vicentino Diretor Padre Vil Porque sempre tem Aquele falcatrua Aquele ligeiro Que tenta tirar proveito Das coisas Comunidade trabalha Alguém faz A entidade faz A igreja faz E sempre tem um Para tirar proveito E o meu pai descobriu E disse assim Eu estou fora Não, mas tu não vai Mais ajudar ninguém Não Agora eu vou ajudar Mas vou ajudar Quem precisa Porque vocês estão fazendo As coisas erradas Não é todos Mas tem gente Fazendo coisas erradas Aqui Eu não vou participar disso E daí a gente começou A fazer um trabalho Em cima disso E ele fazia sozinho Pobre O único da Lalana Pobre que tinha Era ele Porque era o único Morador da Vila Frapa O grande conheceu Todo Ele é do grande E ele fazia Esse trabalho solo E eu quero aqui Que a TV Câmara Mostre aqui Umas imagens De uns amigos meus Que Os amigos da gente Que fazem Um trabalho maravilhoso Em prol Da criança com câncer Na cidade de Paz Fundo Que eles nunca deixaram Que a gente mostrasse Esse trabalho Que é o nosso grupo Lá Os amigos da bola Como a bola É uma coisa bonita A bola Vereadora Samar Leva nós Lá nos veteranos Lá os sábados da tarde Lá onde tu participas A amizade Não termina nunca Às vezes tu recebe Uma ligação De um cara Que descobriu Que tu tá vivo Que faz 30 anos Que jogou contigo Lá no De raios que eu parto Tá lá Então a bola É uma coisa maravilhosa E os amigos da bola Que começou tudo Com o Jair Calerão A nossa ideia Sempre foi Ajudar o CAC Que é o centro assistencial A criança com câncer E nós tivemos A ideia entre nós De fazer uma coisa Diferente De nós fazer O que a gente Sempre gostou de fazer Alguém jogando futebol O pessoal andando a cavalo Que vê os cavalheiros Do planalto médio Alguém jogando carta Alguém jogando vôlei Da areia E como um bom brasileiro Todos nós gostamos De jogar futebol Tomar um bom chope Comer uma boa carne E daí nós se propusemos A fazer com que As crianças do CAC Também sejam um pouco Felizes Igual nós temos tendo O convite A gente abre Pra todo mundo Quem quiser vir Aqui tem muito empresário Muito profissional Liberal É aberto pra todo mundo E daí nós estipulamos Um valor E todo esse dinheiro Que nós arrecadamos Vai Nós direcionamos Lá pro CAC Pra você ter uma ideia O último evento nosso Nós arrecadamos Doze mil reais limpo E passamos Passamos não Né Nelly Nós pagamos Passamos Isso Nós pagamos A farmácia São João Nós pagamos Remédio das pessoas Que precisam Lá da casa Graças a Deus Nós temos Os amigos da bola Se nós tivéssemos Que manter A casa Com tudo Que nós oferecemos E mais a farmácia Eu não sei Como é Que nós iríamos conseguir Mas graças A esse grupo Maravilhoso Que abraçou A nossa causa Nós não pensamos Que no final do mês Nós temos que pagar A farmácia Olha Esses doze Esses últimos Doze mil Foi de abril Pra cá Eles fazem Dois eventos Por ano Então A nossa farmácia Está tranquila Nós não precisamos Pegar dinheiro Nosso Do caixa Da liga Pra pagar a farmácia E a nossa farmácia Tem mesmo Que dá três mil E lá vai Pedrada O ideal também É que outras pessoas Também façam ações Assim como essa Que está acontecendo Hoje aqui no Calheirão Mas tranquilo Eu acho assim Que se toda a comunidade Se envolvesse Em ações Não só para a liga Mas pra todas as pessoas Que realmente Eles precisam Que a gente não pode ser egoísta Diz assim Não, eu só quero Que façam para nós Não Tem muita gente Que precisa E se a comunidade Se cada um se envolver Um pouquinho Doar um pouquinho De si Na sua empresa Ou no seu dia a dia Enfim Tudo seria melhor Só posso dizer Em nome do povo Do Pasquudo O agradecimento Não tem tamanho Né A Nelly Em especial O Jair Né Porque Nós Os amigos da bola Né A bola é uma coisa maravilhosa Né A bola une o brasileiro Sempre as coisas Começam a acontecer Através de uma bola Né Muitas vezes A gente tem falado A respeito de Vê uma criança Com o telefone Na mão E a gente não vê mais Uma criança Com a bola Né 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 Então assim Eu quero agradecer Em nome do Jair A todas as pessoas Que participam A todos os nossos amigos A A nossa turma Da bola A nossa turma do bar É aquelas pessoas Que fazem as coisas Sem esperar Que o poder público Passa Né É sempre assim Que a gente trabalhou Nos cursos profissionalizantes E agora a gente vê Essa ajuda maravilhosa Né Eu não estou aqui Agradecendo o Jair Né Eu estou agradecendo A todos A todos A agradecer a Nelly A toda a equipe dela Porque a gente tem Para quem direcionar isso Né A gente sabe Do atendimento Da maneira que a gente Está com o carinho O bom é que Se cada um Fizesse a sua parte Né O mundo seria bem melhor Eu quero aqui Em nome Em nome da nossa cidade Em nome daquelas crianças Que mais precisam Agradecer O Jair A Nelly E todos que participam Desse grego Meu muito obrigado Em nome da comunidade Que participam Então senhor presidente Eu Se nós fôssemos Dar o nome aqui De todas as pessoas Que criaram Que Que fazem isso Que ajudam Que participam Tinha que fazer Uma lista muito grande Vocês viram ali Os valores Que é arrecadado Ninguém diz nada Cada um dá o que quer E tu vê a consciência Daquelas pessoas E eu tive o prazer E a felicidade Alex De 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 encontrar lá Fazia mais de ano Que eu não via mais Né O seu Pedrinho Caneirão O pai do Jair Né Ele A Dona Adélia Amigo Do coração Da gente São pessoas Assim que a gente Estima De uma maneira Extraordinária E ao Jair A família dele Ao Jair Porque Esse almoço É feito sempre Duas vezes por ano Lá na chácara Do Jair O Jair E tudo é destinado Para as crianças Com cânceres E a Nelly Pela participação dela Pela coordenação dela O Jair O Jair O Jair Que é o proprietário Lá do Serrador O Jair Sempre Envolvido Com Com Ajuda Com trabalho Para as crianças Especiais E ele Acabou prejudicando Nossa Amiga Eu quero agradecer A todas as pessoas Que participam Desse evento Porque Se todos pudessem Fazer Uma coisinha Assim Bem simples Uma vez por ano Porque as pessoas Que participam Disso aqui A nossa turma Principalmente A turma da bola A turma do futebol É que nem a turma da bocha É muito unida Quando tem alguém Com problema Vai-se lá E todo mundo Cada um Cada um faz um pouquinho E resolve o problema Daquelas pessoas Que tem problema E eu acho que é assim Que o mundo tinha que ser Não esperar tudo Por poder público Não fazer demagogia De fazer sua coisa pública Sua coisa pública Porque não se chega A lugar nenhum Do jeito que se dá Tudo Tem que se dar E quem que dá Isso tudo Você O povo A comunidade Porque tudo que é feito Com esses projetos É feito Através Do dinheiro Dos impostos E quem paga imposto É a população Então Que as pessoas Tenham um pouquinho Mais de sensibilidade Tenham um pouquinho Mais de humildade E um pouquinho Mais de amor Ao coração Vocês viram a alegria Daquelas crianças ali Ali tinha gente jogando ali Participando dessa festa Quero agradecer Os Jorge Lucas Que Veio participar Aos outros jogadores Aos outros jogadores Todos que vieram participar Os veteranos da nossa época Agonizada nova E estava ali O Milton Cozer O pessoal em geral Todos que fizeram parte Dessa festa Porque eram Pronto Das nossas crianças E das crianças Carentes Obrigado a todos Um abraço especial A família Caleirão Por mais de uma vez Você deu espaço Ser criador Desse evento Todo E Isso está acontecendo Senhor presidente A comunidade Da sociedade Esportiva E recreativa 15 de novembro Está de parabéns Houve uma eleição Lá Domingo Que não teve Vencidos Nem vencedores Porque o 15 de novembro É uma grande família E a gente faz parte Faz parte Daquela sociedade Faz parte daquela família Eu quero aqui Parabenizar todos Pela eleição E Em especial Ao nosso amigo Chico Ivão Andréio Simões O Chico da Bossa Foi mais um mandato Que vai estar na frente Do 15 Tenho certeza Que assim como os outros Vai ter muita Dignidade E muita Seriedade E muita competência Nesse mandato Que ele volta A presidir O nosso Querido Que os de novembro De Passo Fundo Então senhor presidente Eu quero aqui Pedir desculpa Para o pessoal Porque Nós estamos passando Por um Probleminhas De doença Na família E ontem Em especial Ao Chico Né E ao todo o pessoal Da outra chapa Que participou Uma eleição Limpa Democrática Que eu não pude Ir lá nem Para votar Porque eu não Estava aqui Há vários dias A gente está Passando por Probleminhas aí Mas graças a Deus Tudo vai ser resolvido É coisa pouca Senhor presidente Eu tenho Esperado Anciosamente Vou conversar Com o prefeito Luciano Essa semana A respeito Do nosso Grande sonho Já que a comunidade Da Vila Operária Recebeu Todas as Benfeitorias Possíveis Ambulatório Novo Tudo novo Asfalto Naquelas ruas Que estavam Todas abandonadas E o nosso sonho E a nossa expectativa Através do esporte Passando Quero saudar Aqui também A equipe Do meu amigo Boca Pela vitória Infelizmente Foi contra o meu time Né Contra A União Castanha da Rocha A final Mas foi uma grande final Eu não pude estar presente Porque eu não estava Não estava na cidade Mas quero parabenizar Essas duas equipes Que Pelo brilhantismo De chegaram a final A final é assim Tu chega e só um ganho Né Mas no Brasil Ninguém dá valor Para o segundo lugar Mas se não tiver o segundo lugar Não tem o primeiro E é assim Na Europa Você valoriza muito Um time que chega Em segundo lugar No Brasil Não se valoriza nada Então está de parabéns Parabéns do Rony Parabéns do Ad Parabéns da Agonizada Lá do Castanha da Rocha Por outros do Bocão Pelo brilhante E eu acho que foi Pela segunda vez A melhor campanha Daquela grande equipe Para ver o quanto Que isso é difícil Né O quanto que é difícil Chegar ao título E parabéns Ao pessoal lá do Boca Pelo título Pela vitória Uma grande equipe Que formaram Não é demérito Para ninguém Porque realmente Chegou As duas equipes Com mérito Na final Assim Como ficou O time da do meu amigo Papelão Que era uma grande equipe Ficou fora Para ver a dificuldade E o grau de dificuldade Que esse campeonato teve Seu presidente Srs. presidente Srs. vereadores Eu Volto Essa tribuna Tocar num assunto Meio chato Meio chato Porque Eu tenho visto Pela imprensa De passfundo Eu sempre quis Que essa casa Que essa casa Fosse o exemplo Do Brasil No que diz respeito As viárias Dos vereadores E tem muita gente Abobada Que parece que não escuta Que eu nunca falei Uma vez E ficam aí Boquejando Fazendo fofoca Nunca em nenhum momento Há oito anos atrás Eu falei Que essa casa Tinha abuso De diária Jamais falei isso Presidente E o ano Que menos se gastou É nesse ano Mas também Nós não podemos Tapar o sol Capeneira Que eu sempre disse Nós temos que servir De exemplo Para o Brasil De que Vereador nenhum Mais tem a direita A ganhar diária Porque é uma vergonha O vereador Ganhar uma diária Eu sei que é legal Eu não sou idiota Eu sou um dos vereadores Mais velhos dessa casa Aqui junto Com o vereador João Pedro Com o vereador Tati Mas é imoral Receber diário Porque os meios De comunicação Nos permitem Que nós falamos Com o deputado Enxergando ele Na tela do computador Nós não precisamos Mais gente aqui E não vou deixar aqui E não estou criticando ninguém Mas o ano passado Eu pedi O desarquivamento Desse projeto E pela primeira vez Na história Não era para votar O projeto Era para desarquivar O projeto E essa casa Não deixou Desarquivar o projeto E eu quero aqui Agradecer Porque tenho que Fazer justiça Pediu apoio O vereador Tiaquim O vereador Orlando E ganhei Senhor presidente Eu fiz esse projeto Esse ano de novo Será que nós vamos Ter que deixar Todo o Rio Grande do Sul A comunidade Acabar com isso Como a vergonha Que as outras cidades Estão passando Porque nós não podemos Acabar com isso Nós Nós Com dignidade Com seriedade E se alguém Que der coragem De falar o contrário Quem paga a diária Para o vereador É o povo E os mesmos Que ganham diária E eu não estou falando Que tem abuso Nessa casa Antes que alguém Vá sair por aí Como de costume Fazendo fofoca Agora Que só por esse De gastar diário Nessa casa E gastar bastante Foi depois Que eu fiz o primeiro projeto A primeira vez Há oito anos atrás Porque antes Gastavam sim E não gastam É de medo da verdade E não gastam Quando pede autorização Para viajar Eu levanto ali E quem sabe Eu seja a única Pessoa errada Eu estou com medo Porque eu levanto E voto contra Porque a tecnologia Que se tem Não precisa Se ganhar diária Nenhuma E não precisa viajar Para fazer emenda Nem para fazer nada Se você tem Se o seu deputado Entra em contato Pelo menos Comunicação com ele E pede a emenda Que você precisa Para sua vida O resto É mentira É mentira Gosto ou não gosto Eu sei Que pelo jeito que vai Eu vou morrer E não vou ver Esse projeto Se aprovado Porque eu estou Enjoado De fazer isso Estou enjoado Agora Eu estou enjoado De ver vereadores Que usam De diária E que daí Vem ali reclamar Que não tem comida Não há creste Aí vem reclamar Que não tem remédio No ambulatório Aí vem reclamar De ser aquilo E agora Não estão indo Viajar Senhoras e senhores Não estão indo Viajar É por causa disso Se não Estavam indo sim Porque viajar E ganhar diária É botar Dindim no bolso E esse dindim Pertence às crianças Pertence aos idosos E esse dinheiro Quem mais ganha É quem mais reclama De que quando falta Alguma coisa Em creche Ambulatório Em todo lugar Obrigado Senhor presidente Obrigado vereadores Cerrado o espaço Dourador Do grande expediente Queria fazer uma consulta Aos colegas No plenário Eu individualmente Já conversei Com os senhores vereadores Da hipótese De antecipação Da ordem do dia Para 16 horas Dessa tarde E se da mesma forma A gente pode Também antecipar A pauta Para as 16 horas Não havendo Contrariedade Então Quando chegarmos Próximo das 16 horas Nós vamos interromper As comunicações De líderes Ou comunicações De vereadores E daremos início Então a pauta E a ordem do dia Passamos agora A comunicação De líderes Primeira bancada Inscrita A bancada Do PDT Vereadora Albeir Grande Eu vou pedir Para a vereadora Cláudia Que ocupe a presidência Para que eu possa Ocupar o espaço Do PDT Senhores Senhores vereadores Senhora vereadora Que preside os trabalhos Telespectadores Do canal 16 Comunidade Que nos Prestigia Na tarde Hoje Quero aqui Fazer Utilizando o espaço De liderança Do PDT O meu partido Fazer algumas Comunicações Em relação Ao nosso trabalho E Apenas uma Constatação Em relação Ao trânsito Do Passo Fundo Que Nas últimas semanas Nós tivemos Não um Foram Três eventos Mortes Do trânsito Aqui da cidade Justamente Naquelas áreas Onde São cobertas Pelos Controladores Eletrônicos Obviamente Que Esses acidentes Tiveram Alguns Elementos Especiais Mas Me parece Que o excesso De velocidade Foi algo Que Premeditou Alguns Desses eventos E que Ocasionou Então A morte De alguns Adolescentes Na cidade Lembro Muito bem De quando Assumi A Secretaria De Segurança Pública No dia 6 De janeiro De 2011 E nós Tínhamos Então Vinculado Aquela Secretaria A gestão Do trânsito Em especial A gestão Dos controladores Da cidade Não Não Era uma Nem duas Nem três Vezes Que recebíamos Inclusive Sugestões E solicitações Dessa casa De vereadores De presidentes De bairro De lideranças Solicitando Instalação De lombadas Eletrônicas Ou até mesmo Outros Redutores Tendo em vista O que ocasionava Algumas ruas Com excesso De velocidade Ruas Mal sinalizadas Mas o que eu quero Dizer aqui É que Não só Os controladores Que já estão Instalados Na cidade Que parece Que estão O vereador Alex Passando por um processo De reavaliação Em relação A sua aferição Por parte do Inmetro Reavaliação De alguns lugares Mas comprovam Sim A importância Desse sistema Eletrônico De vigilância No controle Da velocidade Das vias públicas De passos fundos Essas mortes Que ocasionaram A semana passada A vida De alguns passos fundenses Corroboram ainda mais A importância Desse sistema E de outros sistemas Físicos Como a lombada Como a pintura Com uma simples Paca De páreo Algum aviso De preferência De que nós devemos Sim estar Constantemente Investindo Na sinalização Do trânsito Para evitar Que novas vidas De passos fundenses Sejam Desperdiçadas Ante a loucura Do trânsito Passos fundenses Seria isso A sua presença Obrigada Obrigada Vereador Passamos A próxima Bancada Bancada Do PT Bancada Do PC Do B Vereador Alex Para uso da tribuna Boa tarde Boa tarde Colegas vereadora Colegas vereadores Aqueles que acompanham Nossa sessão plenária Na tarde de hoje Eu venho a essa tribuna Colegas vereadores Colega vereadora Para repercutir Importante ato Que o PC do B Realizou no sábado Sábado pela manhã Até o início Da tarde A realização Da sua conferência Municipal Onde nós E como já anunciei Na semana anterior Renovamos a nossa direção E também reafirmamos Vereador Paulo Neck Vereador João Pedro O conjunto de ideias E propostas Que estamos defendendo Tanto para o estado Do Rio Grande do Sul Como para o Brasil Mas também Para o município De Passo Fundo Nós vereador Rufa Que exercemos Até o final Do último ano A vice-prefeitura Com o atual deputado Juliano Rosso Fizemos um debate maduro De como a cidade Está avançando De como a cidade Está evoluindo Temos certeza E convicção De que o governo Municipal Está contribuindo E muito Para vencer Essas dificuldades Vereador Tassi E que nós Podemos avançar Ainda mais E para isso Nós do PC do B Não abriremos mão Não abriremos mão De oferecer Ao conjunto De partidos De agrimações políticas Que quiserem Discutir Mais avanços Mais melhorias Para a cidade Do Passo Fundo A partir Do ano que vem Vereador Hernani Leimer Um conjunto De nomes Para potencializar Uma capa Majoritária Mas o PC do B Tem a certeza De que escolheu O lado Certo O bom lado Que vem construindo Vereador Padre Vilso Coisas boas Para a população De Passo Fundo E se é Como dizem Que a política Ela só serve Vereador Patusky A população Quando ela produz Coisas boas Nós temos certeza Que no município De Passo Fundo Nós do PC do B Temos contribuído E muito Para a cidade Avançar E para melhorar A qualidade de vida Da nossa população Então a nossa conferência Encerrou Lá pelas 13 horas Da tarde Elegendo a nova direção E conduzindo A presidência Do diretório municipal Deputado Juliano Rosco Que assumiu O desafio De comandar o partido Pelos próximos Dois anos Obrigado presidente Obrigado vereador Passamos agora A próxima bancada Na comunicação Bancada do PSB Vereador Wilson Liu Senhor presidente Vereadora Colegas Comunidade Aqui presente Quero que o menino Da TV mostre aqui Essa reportagem Do jornal E Eu quero Dar continuidade A conversa Que o presidente Fez aqui No espaço Do PDT Nós já falamos Na sessão Passada A vereadora Cláudia Sobre a banalização Da vida E a banalização Da violência E nós vimos Esta reportagem Que saiu no jornal O nacional O grande número De jovens Que morrem Entre 15 e 29 anos Homicídio Primeiro lugar E segundo lugar O trânsito E são dados São dados Da ONU São dados Internacionais Para onde Nós estamos Caminhando Vereador E aí E aí E aí E aí Vereador Paulo Neck O pessoal Sai Trêslocadamente Em busca De resposta E de solução Para as suas frustrações Que foram acontecendo Ao longo do ano E nós temos Com certeza Um tempo Sombrio Pela frente É um tempo Sombrio Vejam Esta reportagem Que o jornal O nacional Mostrou E a dona Ângela Mãe do menino Que aparece na foto Ela autorizou O jornal A publicar E é uma matéria Muito bem feita Por sinal Mostrando Esse processo Que vai Vitimizando Jovens Na nossa sociedade E na nossa cidade Até quando Até quando Nós vamos Continuar Condenando Mães Ao sofrimento Eterno Porque o jovem Que passou Passou Mas a mãe Continua Ela continua Sofrendo Então nós precisamos Escolas Famílias Entidades Grupos Poderes públicos Precisamos Engajar sim Em projetos Educacionais Em processos Educacionais Que possam Trabalhar a questão Da valorização Da vida E finalizando Eu só quero Cumprimentar O vereador Dallalana Nós estivemos Também no sábado Lá Sexta de noite No evento Em favor Do CAC Já faz vários anos Que nós participamos Sempre Daquele evento Que é uma organização De pessoas Boleiros E empresários Que vão Encontrando Uma razão Para se juntar E cada um Doa um pouquinho As pessoas vão lá Participam Brincam Lá teve cantoria Lá teve Declamação Lá teve dança Lá teve brincadeira Lá teve piada Lá teve música Lá teve futebol E o resultado Vai ser Uma ação Beneficente Em favor Do CAC Que é o centro De atendimento A criança com câncer Então está de parabéns Vossa excelência E o grupo também Muito obrigado Vereador Passamos agora A próxima bancada A bancada Do PPS Vereador Pedro Danelli Senhor presidente Senhor vereadores Eu tinha comentado Senhor presidente Semana passada Na última sessão Como meus colegas Vereadores já citaram Aqui Nas outras sessões Onde Nós temos nossos jovens A maioria jovens Perdendo a vida Em acidente Em coisas assim Que lamentavelmente A gente fica triste Não sendo familiar Mas a gente fica triste Como deu exemplo Do guri aquele Que Lá na pedreira Antiga pedreira Da Ergo Foi se banhar lá E perdeu a vida lá Eu estive visitando Lá a pedreira E vi que não tem Nenhuma sinalização Nada lá Proibindo as pessoas Ao menos Alertando Para o turismo Daí tive uma Quinta-feira passada Fui visitar o Coronel Dito Fiz uma conversa Uma reunião Com ele Solicitando Então Que a brigada Militar Sinalize Aquele local Lá próximo E lá na pedreira Mesmo No lago Colocando placas Proibindo Proibindo Que as pessoas Banharam Alertando Para o perigo Como todos Sabem Aquele local Lá Que é mais de 60 metros De profundidade E está chegando Agora o verão E com certeza Muitos jogos Vão ir para lá Novamente Falei também A questão De uma ideia Que nós temos Sugerindo O executivo Municipal O qual fizemos Já Também Na verdade Não compete Muito obrigada Que é na questão Lá do Memorial Lá do Fagão dos Reis Lá na entrada De Passo Fundo Fazer lá Um Espaço Para as pessoas Visitarem Ou melhorar Aquela situação Lá Lá está Sepultada Uma pessoa Que fez muito Para o Passo Fundo E praticamente Abandonado Aquele espaço Lá Pela história Que a gente sabe É muito importante Isso Recuperar E fazer lá Um Um Pórtico Alguma coisa De visitação Lá enfim Um ponto turístico Podemos dizer assim Divulgar Mas isso Claro que com certeza A Secretaria do Planejamento Vai ter que fazer Este projeto Então Trabalhamos Nesses dois assuntos Que o coronel dica Mas na verdade Lá em cima No túmulo Fagão dos Reis Lá no Cumbete É abrigado Tem o espaço De Não sei se é 15 ou 20 metros Da BR Que pertence ao DENIT Então na verdade Por lá tem que ser Conversado com o DENIT Para ter essa Outra Ou Autorização Então vamos trabalhar Esses dois pontos O coronel dica Nós dissemos muito bem E se comprometeram Então em Em colocar lá Sinalizar Aquele local Lá Próximo Lá Que ele é lago E no alago Mesmo Lá Para que as pessoas Não vão mais lá Chega de perder vida Lá Antilmente Inclusive está muito Bem fechado O mato Já não tem mais Espaço aberto Não tinha tempos atrás Tem as trilhas Da Antigo Ergo Lá Mas Não Não se usa Para nada Mas Eu espero que isso A gente consiga também Impedir que outras pessoas Terem com a vida lá Como perdemos No final de semana No trânsito E também Obrigado vereador Antes de passarmos A próxima bancada Eu já convido Os senhores vereadores Que encontram-se na casa Para que compareçam Em plenário Para que próximas 16 horas Possamos dar início A ordem do dia Próxima bancada Na comunicação Bancada do PTB Bancada do DEM Bancada do DEM Bancada do Solidariedade Cumprimentar O nosso presidente Nossos vereadores A nossa vereadora A comunidade que nós assiste Eu quero dar os parabéns Ao vereador da Lalana Pelo seu grande expediente Pelo resgate Que ele faz Da juventude Tirando das drogas Tirando da criminalidade Tirando esses jovens Do mau caminho Quero dar os parabéns Vereador da Lalana Pelo seu trabalho Junto com esse grupo Que o senhor acabou De apresentar para nós Eu queria aqui Me somar Ao vereador Padre Vilso Sobre a perda Da nossa juventude E dou uma parte Concede uma parte Vereador Esses méritos Não tem nada a ver Com ninguém A gente estava lá Participando Eu e o Padre Vilso Se é mérito do Calerão É mérito do Jair É mérito Do Coronel É mérito daquele grupo É os amigos da bola Que fazem isso Então Vamos dizer assim É mérito deles E mérito da bola Que uniu tudo essa gente Obrigado, Eredon Eu quero me somar Vereador Padre Vilso Sobre a perda Da nossa juventude O envolvimento Dos nossos jovens Na droga E o risco De vida Que os nossos jovens Estão tendo Na questão do trânsito Vereador Padre Vilso Lamentavelmente Nós viemos No jornal A colocação A lamentação E a colocação De uma mãe A tristeza De uma mãe Atender o telefone Auri Quero te cumprimentar Por estar aí A lamentação De uma mãe Recebeu um telefone De madrugada Aonde Vieram comunicar A perda Do seu filho Lamentavelmente Hoje A maioria dos pais Que de uma forma Ou de outra Confiam Nos amigos Dos nossos filhos Que saem dirigindo E de uma forma Ou de outra Esses muitos jovens Não tem responsabilidade E com isso A perda Da juventude Do trânsito E a perda Da juventude Com envolvimento Nas drogas E consequentemente Perdemos três jovens Na criminalidade Essa semana Então gente Temos que rever A questão da nossa juventude A questão da liberdade Dos nossos jovens A questão do envolvimento Dos nossos jovens Aonde nossos filhos estão Com quem nossos filhos estão Então Pedimos De uma forma Ou de outra Ajuda também Da sociedade Dos pais Das entidades Para que possamos De uma forma Ou de outra Trazer Menor perda Na questão Do trânsito E na questão Da criminalidade Junto Dos nossos jovens Muito obrigado Presidente Obrigado Vereador São aproximantes Das 16 horas Nós vamos Fazer a leitura Da pauta E na sequência A ordem do dia Solicito A senhora Primeira secretária Que faça A leitura Dos projetos Constantes Em primeira Discussão prévia Projeto de lei Número 76 De 2015 De autoria Do vereador Eduardo Pelicioli Altera O artigo Nono Incluindo Dispositivos Da lei 4.702 De 1º de setembro De 2010 Que institui O sistema De estacionamento Rotativo Pago Nas vias E logradouros Públicos De passos Fundos Comissões CLR COPC COPNR E SEB Projeto De resolução De número 18 De 2015 De autoria Da mesa Diretora E outras Institui Ouvidoria Da Câmara Municipal De vereadores De passo Fundo Comissões CLR COTC E SEB Em segunda Discussão Prévia Projeto de lei Número 74 De 2015 De autoria Do vereador Renato Orlando E SEB Dispõe Dispõe Sobre a Obrigatoriedade Da expedição De receitas Médicas Digitadas Em computador E da outras Providências No município De passo Fundo Comissões CLR COTC E SEB Projeto De lei Número 75 De 2015 De autoria Começar E que eu Sabemos isso Eu apenas Eu fico em dúvida E tenho a impressão Que nesse momento Uma lei Municipal Ela acaba Sendo inocua Já que Existe Uma lei Federal Que Obriga O médico Escrever De maneira Legível Uma lei Lá De 1957 Que criou O código De ética Médica No tema Do artigo No capítulo Terceiro Diz que é Obrigado O médico A escrever De maneira Legível Então eu não vejo Como uma lei Municipal Pode estar Acima de uma lei Federal O que Tem ocorrido É que A população Não tem Lançado mão Dessa lei Para exigir Que o médico Escreva de maneira Legível Algumas vezes Sim Eu lá no Conselho Regional de Medicina Temos Recebido Algumas Denúncias E até Julgado E condenado O vereador Paulo Colegas Que escrevem De maneira Não lesiva Então já existe Aqui uma lei Lei federal Que diz Que o médico Deve escrever assim Então eu não vejo Por que Aqui no município No passo fundo De criar uma lei Quando já existe Uma lei federal Que está Com certeza Acima desta Obrigado Próximo vereador Alex Alex Nector Na discussão Colegas Colegas vereadores Presidente Colega vereador Eu vi Tem Na nossa pauta No dia de hoje O projeto de lei De autoria Do vereador Eduardo Que trata De fazer Uma Permuta Vereador Padre Gilson Com relação A multas Instituídas As pessoas As motoristas Especial Na área Azul Do município Do passo fundo Convertendo Essa Essa Mudando Efetuar Autorizar A conversão Da multa E abonando Ela Com o tipo Da doação De sangue Vereador Pelissoli E eu queria Não estou Aqui Fazendo ainda Um objeto De avaliação A respeito Da proposição Mas fui diretor Do Hemocentro Regional De passo fundo E nós Junto com a equipe Técnica E com a rede A Hemorrede Regional Do estado Do Rio Grande do Sul Sempre Debatemos Muito A questão Das leis Que propõem Transformar Em benefício Alguma multa Ou outra coisa Que o valha Em doação Porque no Brasil O vereador Pedicioli Vigora A questão Da solidariedade Sem benefício Direto Ao doador Esse é o princípio Da doação De sangue No Brasil Então Eu faço Somente Essa ponderação Para que os colegas Na tramitação Da matéria Possam atentar Para Buscar o melhor Encaminhamento Junto aos setores Que trabalham Diariamente Vereador Felicioli A questão A questão Das políticas E campanhas De conscientização Para a doação De sangue Porque Eu mesmo Já fui Questionado Por mais variadas Pessoas Do porquê Que o município Não remunera O doador Porquê Que não Traz esse benefício Aquele outro benefício E sempre Vereador Tassi As pessoas Que trabalham No setor técnico Que acompanham O dia nacional Eles descartam Qualquer Modificação Na legislação Que não trabalhe Única e exclusivamente A solidariedade Do ser humano Para garantir A doação Então Essa é a única Ponderação Que eu faço Vereador Felicioli Para que nós Possamos Durante a tramitação Da sua matéria Consultar O conjunto Das pessoas Que atuam No segmento Para que elas Possam Passar Para os colegas Para a Câmara Municipal Do Vereador E para a sociedade O porquê Que no Brasil Vigora Vereador Hernani Leimer O princípio Da solidariedade E não O princípio Da troca Ou do Benefício direto Em torno Da doação Obrigado Obrigado Vereador Antes de darmos início A hora do dia Quero fazer um Comunicado Ao plenário Que no dia 30 de novembro Às 19 horas Será realizado A sessão solene De entrega Ou melhor De outorga Das medalhas Grão-mérito Fagão dos Reis Aos agraciados Srs. Ficão Conforme proposição Dessa casa Que foi solicitado Para o Vereador Padre Houston Senhora professora Marivone Castelli Vereador João Pedro Lunes E a delegada De polícia Cláudia Crucios Então já fica Comunicado ao plenário Depois todos os vereadores Receberão Os devidos convites Passamos agora A ordem do dia Com início Às 16 horas De nove minutos Só convidaria O vereador Rui Lorenzato Presidente Da comissão De orçamento Que possa No microfone A parte Fazendo esclarecimento Em relação A solicitação De alteração Da data Do calendário Do orçamento De 2016 Conforme a iniciativa Da COPC Pois não Senhor Presidente Na verdade Diante Dessa grande novidade Que nós temos aqui Na discussão Do orçamento Para 2016 Que são as emendas Impositivas Nós temos Algumas dúvidas E tem que ser Bem esclarecidas E diante disso Que nós pedimos De fato Então mais uma Prorrogação No prazo De apresentação Das emendas Então para o dia Dezenove Na quinta Feira que vem Então teremos Esse prazo Colegas vereadores Até esse dia Para a apresentação Das emendas Para nos facilitar E não fazer Emendas Quem sabe Algumas Errôneas Então é isso Senhor Presidente Simplesmente Para nos ajudar Então como nós Aprovamos Uma respectiva Reunião plenária O calendário Na ordem do dia Então qualquer alteração Desse calendário Tem que ser Autorizado Pelos vereadores Na ordem do dia Então eu coloco Em votação De votação Manual E que os vereadores Que concordam Com a sugestão Da comissão De orçamento Que altera A data final Para entrega Das respectivas Emendas Com prazo Fixado Até o dia Dezenove De novembro Próxima Quinta-feira Permaneçam Como estão Os contatos Que se manifestem Então está Aprovado O novo calendário Alterando A data final Para o próximo Dia dezenove De novembro De 2015 Com data Final Para a apresentação De emenda Dos senhores vereadores Pois não vereador Além Em cima disso Se nós pudéssemos Fazer uma Uma suspensão Da sessão E fazer uma reunião Muito rápida Com os colegas vereadores Fazendo esclarecimento Com os vereadores Aí através da assessoria Sobre como é Que é o andamento Das emendas impositivas Então após A ordem do dia Eu vou fazer o convite As senhores vereadores Nós temos O nosso quadro técnico Da câmara Que fez uma atualização Em Porto Alegre Em relação Ao encaminhamento Das emendas Impositivas E eu acho que seria De um bom Bom tom Nós recebemos Essas instruções Para que não Possamos então Errar No encaminhamento Das emendas Impositivas Então logo Finalizarmos a hora Do dia Passamos agora Requerimento Da mesa Diretora Solicita Regime de urgência Para tramitação Do projeto Resolução 18 de 2015 Que institui Ouvidoria Da câmara Municipal De vereadores Vamos abrir as inscrições Para discussão Do respectivo Requerimento Não havendo Vereadores Inscritos Está em votação O requerimento Da mesa Diretora Pelo sistema Eletrônico Os vereadores Que concordam Votam favoráveis Os contrários Por óbvio Votam contrário Requerimento Da mesa Diretora Que solicita O regime De urgência Para tramitação Do projeto Resolução 18 de 2015 Que institui Ouvidoria Na câmara Municipal De vereadores Vai lembrar Que essa É uma medida Que também Vai ao encontro Das recomendações Do Tribunal De contas Do estado Rio Grande do Sul Tendo em vista O fortalecimento Do acesso Ao canal Direto Com o cidadão O cidadão Do céu Do céu Obrigado. Com 20 votos favoráveis o requerimento de urgência do projeto de resolução 18 de 2015, passamos agora a mensagem nº 64 de 2015, que veta totalmente o projeto de lei nº 68 de 2014, de autoria do vereador Alberigrando, que padroniza os abrigos de ônibus do município de Pasfunda e da outras providências, parecer CLR contrário ao acatamento do veto total. Relator, vereador Isamar Oliveira, com restrições, o vereador Pedro Danelli. Vai lembrar que para derrubada do veto são necessários 12 votos. Estão abertas as inscrições para discussão do veto, senhores vereadores. Encerrada as inscrições, apenas o vereador Alberigrando. Sr. Presidente, senhores vereadores, minha cara vereadora Claudinha, Eu, evidentemente, tive esse veto do prefeito de Espol, em relação a esse nosso projeto de padronização das paradas, dos abrigos de ônibus, e quero, evidentemente, fazer aqui a defesa da manutenção da lei, isto é, derrubada do veto. Eu digo, inicialmente, que nós nos baseamos unicamente numa necessidade que existe aqui em Pasfunda, de padronização, uma vez que existem vários tipos de abrigos daqui na nossa cidade. Tanto é verdade que a própria comunidade, lá no bairro Ípica, está tomando a iniciativa de fazer a sua padronização. Então, veja como é necessário que isso aconteça. Não, evidentemente, achando que eles estão errados, apenas trago como exemplo de que é necessário que a própria comunidade, o executivo faça essa padronização. E eu digo mais, eu penso até que o município executivo não está cumprindo a sua obrigação, uma vez que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT 9050, pede que se faça essa padronização. Então, estamos propondo que, em Pasfunda, se faça a padronização dos abrigos. E a justificativa para que não se aceite esse projeto está justamente no artigo 35, que diz que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos providenciará a localização e a relocalização das paradas, providenciando a colocação de placas indicativas dos abrigos a usuários. Eu não estou falando disso. A localização, a recolhação, sim, tem que ser do município. É evidente que tem que ser o município que define isso. Eu estou pedindo que se padronize de acordo com a BNT, nada mais do que isso. E é interessante que a Procuradoria desta Casa deu um parecer favorável. O nosso procurador, a nossa procuradoria do município, da Câmara de Vereadores, não acha que seja inconstitucional, conforme alega o Executivo. Eu tenho a ideia, senhores vereadores, que houve um engano, houve um equívoco. Eu não estou dizendo que alguém seja agindo de má fé. Apenas eu penso que não foi, de fato, olhado adequadamente esse projeto e por isso, então, essa proposta de evento total. Fala-se também que eu estou criando novas atribuições ao Executivo. E não é verdade isso. A padronização apenas pede que as novas paradas, os novos abrigos, tenham um padrão. E aquelas que foram reconstruídas novas, e aquelas que foram reconstruídas porque caiu o vereador Marcos Silva. Nada mais do que isso. E se argui também aqui a lei da responsabilidade fiscal. Eu não estou entendendo isso. Eu não estou aumentando custo para o município. Aí sim, se diria na lei da responsabilidade fiscal, que não é o caso. E o mais interessante de tudo é que existem exemplos de que o Executivo, o Legislativo encaminhou o Executivo propostas, tipo essa aqui, e que lá no nível federal foi aprovado. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo da lei 12.764, de 2012, que institui a política nacional de proteção dos direitos a pessoas com transtorno dos autistas. Isso aí é uma lei originada de uma proposta à Comissão de Direitos Humanos e Legislação do Senado Federal, e que foi acatado pelo governo federal e passou sem lei. Quer dizer, não se criou novas atribuições ao Executivo, apenas se acatou aquilo que o Legislativo propõe. E, por último, a lei 12.732, que institui o primeiro tratamento do passeio de neoplasia maligna, também é uma lei originada do Legislativo, e que foi acatada pelo SUS. Então, está mais do que provado que o Legislativo, sim, tem a competência de propor essas leis, desde que não crie obrigações novas para o Executivo. Então, por isso, senhores vereadores, eu peço que seja derrubado, porque isso vai ser muito benéfico para a Passuno, e principalmente para aqueles que pegam ônibus. Quem não usa ônibus, quem sabe, não precisa abrir para se abrigar da chuva e outros intempédias. Obrigado. Obrigado, vereador. Encerrado a discussão, vamos colocar em votação o veto do seu prefeito, conforme a mensagem 64-2015, aonde o voto favorável mantém o veto e o voto contrário rejeita o veto do seu prefeito. Portanto, voltando, os vereadores que votarem favorável mantêm o veto, o voto contrário rejeitam o veto do seu prefeito. Pois não, vereador? Presidente Patúcio, encaminhamento de votação, como líder do governo, eu encaminho pela manutenção do veto e justifico esse encaminhamento, porque nessa casa nós estamos debatendo o marco regulatório do transporte público, nós estamos prestes à licitação. No próprio marco regulatório, nós temos lá a previsão de que a obrigatoriedade pela conservação e implantação dos abrigos de ônibus passará a ser das empresas que operarão o sistema. Então, esperamos finalizar esse processo, vereador Alveri Grando, e que o senhor possa encaminhar como uma indicação para que esse processo e essa sua solicitação possa configurar parte importante do novo modelo de transporte coletivo municipal que o Basso Fundo terá a partir do ano que vem. Obrigado. Então, encaminhamos pela manutenção do veto, voto favorável à manutenção do veto. Vereador Ávila. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Cláudia, eu venho aqui fazer um apelo aos nobres colegas que derrubamos esse veto do Executivo pelo mérito da proposição, porque quando for para a licitação do transporte público, já vai constar uma lei que essa casa legitimou, e agora eu peço encarecidamente aos nobres pares que derrubamos o veto do Executivo, porque daí, quando for feita a licitação, a lei já vai estar aprovada para ser inserida na licitação do transporte público. Vereador Grando. Se me permite, justamente o argumento do vereador Alex fortalece o que eu quero. Se não há poder público, então, que vai ter custos, passa-se quem vai ter custos, então. Não tem por que proteger, então, aquele que vai para... E eu estou pedindo padronização. Quero que todas as paradas sejam iguais e que dê abrigo às pessoas que vão usar o ônibus. Só isso que eu estou pedindo. Obrigado, vereador. E vai lembrar que para derrubada do veto estão necessários 12 votos, senhores vereadores. Está em votação, terminada a votação. Então, temos, então... Ele vista que são necessários 12 votos para a derrubada do veto. Mesmo o sistema tendo aberto aqui, vereador Alvereiro, a votação para o presidente, eu votaria pela derrubada do veto. Mas o meu voto fica prejudicado, tendo em vista que houve um impacto em 10 a 10. Então, fica mantido o veto do senhor prefeito ao projeto de lei nº 68, de 2014, de autoria do vereador Alvereiro Grando. Passamos agora ao projeto de lei nº 53, de 2015, de autoria do Poder Executivo, que altera o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 3.693, de janeiro de 2001, que autoriza o Poder Executivo a promover a alienação de lotes urbanos em programa habitacional localizado no bairro São Luís Gonzaga. Com o parecer, o CLF favorável relator Paulo Neck, o CLF favorável relator Rúlio Lorenzato, o CLF favorável relator Hernani Leimer e o SEBS favorável relator Wilson Liu. Estão abertas as inscrições para discussão do projeto, senhor vereadores. Por acordo, considera-se discutido. Está em votação. Estão abertas as inscrições para discussão do projeto, senhor vereadores. Aprovado com 20 votos favoráveis do projeto de lei nº 53, de 2015, passamos. Pois não, senhor presidente. Só apenas ressaltar, já que não foi discutido o projeto, a importância dele. E é um projeto que veio do Executivo Municipal e os colegas vereadores da oposição não se... Automaticamente estarão sempre votando a favor. É um projeto que é bom e que vai ajudar aí na questão do pagamento daqueles que receberam as suas habitações, que era 10 anos o prazo de pagamento parcelado, passando então para 20 anos. Então é um projeto importante que os vereadores não se furtam da oposição a votarem a favor. Obrigado, vereador. Passamos agora ao projeto de lei 60, de 2015, de autoria do vereador Márcio Luiz Caste, que denomina de Rua José Hernani Bona a rua inominada A, no loteamento Santo Inês. Conforme especifica, parecer, CLR favorável, relator Isamar Oliveira, e só o PNE é favorável, o relator Hernani Leimer. Estão abertas as inscrições para discussão do projeto. Por acordo, apenas a manifestação do depoimento... Vou fazer uma menção que é uma homenagem à família Bona, uma homenagem ao senhor José Hernani Bona, bancário e grande incentivador de esporte na nossa cidade, no loteamento Santo Inês, que é na entrada da Roselândia. Uma obrigação da Câmara dos Vereadores, da Comissão de Obras Públicas e do Mercador de Ruas, de fazer essa denominação, e uma homenagem à família Bona. Obrigado, vereador. Está aí em votação, senhores vereadores. Obrigado. Está aprovado com 20 votos favoráveis. Cerrada a ordem do dia, 16 horas e 27 minutos. Nós vamos, então, fazer uma rápida suspensão da nossa reunião e convidamos, senhores vereadores, para que compareça o plenarinho dessa casa e nós possamos, então, conversar sobre o orçamento de 2016. Está suspensa a sessão, senhores vereadores.